Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Se me permite pular a nominata? Já citada. O apresado Eduardo, muito obrigado pela distinção, pela comenda. E o grande trabalho que nós queremos fazer, em primeiro lugar para todos os senhores, é não atrapalhá-los. Já estaria de bom tamanho, tendo em vista o cipó burocrático que os senhores têm que enfrentar no seu dia a dia. O apresado governador Wilson, meu colega da Marinha do Brasil, sete anos tenente da Fuseira Naval. O apresado Crivella, também meu colega contemporâneo de Exército, por oito anos serviu no 22 Batalhão de Infantaria Paraquedista, lá em Barra Mansa. Colégio de Turma, General Sede, meus ministros, João Heleno, nosso conselheiro, apresado Santos Cruz, uma função difícil também, que está sob sua responsabilidade em Brasília. Apresado que a gente consiga, via competitividade, via abertura ao mercado, conseguir energia mais barata para todos nós aqui no Brasil. Mas, meus senhores e minhas senhoras, o que eu tenho a oferecer aos senhores é o patriotismo, é a humildade, é ter coragem de enfrentar grupos corporativistas, é uma vontade enorme de colocar o Brasil no local onde ele merece. E, em grande parte desse sonho, desse objetivo, passa pelos senhores, empreendedores. Por muitas vezes eu até tenho dito, os senhores são os verdadeiros heróis, perto daquilo que tem que enfrentar de autoridades municipais, estaduais e do Executivo Federal. Há pouco, no Texas, conversando agora com o nosso governador, lógico, ele não pode saber de tudo. Eu perguntei para ele, sabe quanto são os impostos lá no Texas? Ele falou que não, é óbvio. Zero, os impostos estaduais, zero. Obviamente que ele gostaria que isso acontecesse aqui no Rio de Janeiro. É uma simples variação no ICMS do combustível, ou melhor, no queroseno de aviação, faz com que São Paulo tenha mais aviões partindo dos aeroportos do que o nosso aqui no Rio de Janeiro. É um sinal que, então, que quanto menos a gente tributa, se bem que sabendo a dificuldade de diminuir a carga tributária, quanto menos a gente interfere, maior o desenvolvimento. E, mais ainda, se os dados de passados estão corretos, o Brasil, isso nós sabemos, é a oitava economia do mundo. E, no Texas, se fosse um Estado independente, estaria ocupando a décima posição no ranking da economia no mundo. Então, é sinal que a administração, mais ao norte, realmente está na vanguarda do desenvolvimento. É isso que nós queremos. O que falta, por exemplo, para o Brasil ou para o Rio de Janeiro desanchar? Falta nós, presidente, governador, prefeito, empenharmos cada vez mais do que já estamos empenhando para que os senhores tenham sucesso, para que os senhores produzam realmente aquilo de interesse de todos nós, que gera empregos, gera renda, agindo dessa maneira, como ocorria no período militar, 64-85, onde o desemprego era próximo de zero, a violência diminuiu também. Que uma pessoa que está ocupada não está na rua, então a chance de diminuir a violência é muito grande também. A gente olha o Rio de Janeiro aqui para falar um pouco de burocracia e, com isso, conto com o apoio das duas autoridades que estão ao meu lado aqui. Por que a Baía de Angra não pode ser, por exemplo, a nossa Cancún? Por que tem que ter lá uma estação ecológica de nome Tamoios, onde, em 29 acidentes geográficos, a maioria ilhas, num raio de um quilômetro, não pode existir qualquer atividade humana? Como que se botassem para de papel, por decreto presidencial, a demarcação daquela terra estava resolvido? Nós queremos casar meio ambiente com desenvolvimento. A Baía de Angra pode ser, sim, a nossa Cancún. E digo mais, sem corporativismo ou sem bairrismo, é muito melhor do que aquela outra mais ao norte. Eu sei que muita gente já esteve lá, eu já passei por lá também. Mas, na Baía de Angra, a única recordação que eu tenho é uma multa. num dia e hora que eu tinha metido o dedo no painel de presença em Brasília. Até isso aconteceu. Mas, tudo bem, eu sou criminoso ambiental para muita gente que não teve acesso ao processo. Vamos trabalhar nesse sentido? Quando o Eduardo, o Eugênio, fala aqui na medida provisória da liberdade? É uma realidade, está em vigor. Pisamos, obviamente, que o Parlamento a aprove. Quando o Eugênio fala em velocidade, em rapidez, é o que eu estou sentindo nesse movimento espontâneo previsto para o dia 26. Espontâneo, quer agilidade. Para votar as propostas que estão dentro da Câmara e do Senado, e se o Câmara e o Senado têm propostas melhores do que a nossa, que coloquem em votação, não abriga entre poderes. O que há é uma grande fofoca, que parece que, lamentavelmente, uma parte considerável da nossa mídia se preocupa muito mais com isso do que com a realidade, com o futuro do Brasil, que nos viabiliza, por vezes, atrasam. O que eu mais quero é conversar. Agora eu sei que tem gente que não é apenas conversar. E nós fizemos um trabalho ao longo, não de uma campanha, mas de uma pré-campanha. E como capitão do Exército Brasileiro, no que aprendi nos bancos escolares e militares, eu fiz um planejamento, no final de 2014, o que eu tenho que fazer para ser presidente sem dinheiro, sem televisão, com grande parte da mídia contra, com calúnias. Naquele tempo, a palavra fake news não era muito utilizada ainda, mas com fake news. Fiz um planejamento, comecei a andar pelo Brasil, vendo os problemas pontuais de cada região que eu chegava, como praticamente cheguei sozinho em Manacapuru, coração do Amazonas. O que estava de errado? O que não precisamos fazer para desenvolver aquela região? Tem uns problemas lá, ambiental, que atrapalha a economia enormemente. A questão ambiental virou um óbvio para o Brasil. Tudo o MP se mete, algumas vezes com razão, outras vezes não. Inviabiliza aquela obra. Estamos com problemas há seis anos para construir o linhão de Manaus a Boa Vista em Roraima, há seis anos, gastando em média R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões por ano, com subsídio para energia para aquela região. Mas uma reserva indígena não nos permite passar o linhão. Parece que vamos resolver agora. Convoquei o Conselho de Defesa, deram o sinal verde, a FUNAI criou o prazo até 15 de maio para ouvir os índios. Esse ouvir, cada um entenda com bem entender. Nossos irmãos índios, nós sabemos o que eles querem, mas quem está na frente de órgãos ou de ONGs, nós sabemos que os interesses são outros. Se Deus quiser, vamos resolver essa questão nesse ano. Quando se fala em energia, sem energia nós não levantamos da cama em casa. Por que para se fazer uma PCH, uma pequena central hidrelétrica, empresário do Almirante Bento? Leva-se em média dez anos para ver, quem sabe, talvez se consiga a licença para aquilo. O Ministério da Minha Energia está trabalhando nesse sentido, buscando uma solução para essa questão. É inadmissível uma licença durar esse tempo todo. Um tempo atrás, me procurou um empresário do Paraná e, em dado momento, eu perguntei para ele, me desculpe a sinceridade, por que eu e não um parlamentar da sua região? Não, porque você parece que é meio maluco. Era deputado federal. E ele expôs os problemas para mim. Estava fazendo há oito anos, ultimando licenças para construir um terminal de contêiner no Paraná. E esbarrou na FUNAI. A FUNAI tem que dar um laudo também, para ver se ali não havia nenhum vestígio de índio ter passado por lá, para poder, então, dar o sinal verde para que o empreendedor construísse, com dinheiro próprio, um terminal de contêiner no Brasil. Essas questões, muitas já estamos resolvendo, porque temos um ministro do meio ambiente também comprometido com o futuro do Brasil. Não é um ministro, como tínhamos outros no passado do meio ambiente, que não vou passar pelo crivo de ONGs internacionais e os interesses, talvez, estivessem envolvidos para conceder ou não aquela licença lá atrás. Tive a liberdade de escolher, eu, 22 ministros, quatro são deputados federais, indicados pelas respectivas bancadas temáticas, como está chegando da China agora, senhora Teresa Cristina, ministra da Agricultura, indicada em comum acordo por todos os parlamentares, até outros governos. Cada ministro tratava dos assuntos da sua bancada político-partidária. Se fosse alguém do Partido X procurar um ministro indicado pelo Partido Y, geralmente não era atendido. Não tem como dar certo um país administrado dessa maneira. Cada vez que toca o dedo numa ferida, um exército de pessoas influentes se voltam contra mim. Busco, de todas as maneiras, desacreditar. Lanço uma mentira a meu respeito. Eu falo que não é verdade. No dia seguinte a imprensa fala que eu recuei. Pode rir à vontade. É o tempo todo assim. Reconheço as minhas limitações, que não são poucas. Outro dia eu falei que não nasci para ser presidente. Desceram a lei em mim. Quem nasceu está preso, respondendo o processo ou sacando o vento. Pela primeira vez o SESI tem alguém da estatura moral e profissional do que o Eduardo. Eu lembro, 2003, eu estava na Câmara, fiquei 28 anos lá dentro. O pessoal disse que, sem fazer nada, graças a Deus, se tivesse feito, estava preso uma hora dessa. Eu lembro, o senhor Jair Meneghelli, sindicalista, muito bem votado em São Paulo, renunciou o mandato para assumir o SESI. Por patriotismo, um orçamento de 18 bilhões de reais, é isso mesmo? O SESI todo. O SESI todo? Um orçamento monstruoso desse, que se ele tem dificuldade, tem, apesar da idade, do conhecimento, tem dificuldade para arrumar isso que foi desarrumado ao longo de décadas. Imagine um governo. Imagine se eu não tivesse confiança em 100% em cada um dos ministros que eu indiquei. E como não conseguem nos derrubar, vamos assim dizer, por medida das outras, ficam o tempo todo metendo uma cunha entre nós. Nós temos uma oportunidade ímpar de mudarmos o destino do Brasil. Não vai ser eu. Apesar de meu nome ser Messias, terei essa capacidade. Precisamos de todos os senhores e das senhoras. Ninguém tem um país tão maravilhoso como o nosso. Eu sempre costumo dizer, o pessoal já ouviu aqui, quando eu cito Israel, podia citar Coreia do Sul, Japão, entre outros. Olhe o que eles não têm e veja o que eles são. Nós te vêm para cá. Olhe o que nós temos, o que nós não somos. Quem tem terras agricultáveis como a nossa? Locais turísticos, primeiro lugar no mundo em beleza naturais. Quem tem o Almirante Bento, das Minas de Energia, um subsolo como o nosso? Quando eu falava durante as minhas andanças pelo Brasil em Nióbio e Grafeno, era vítima de chacota. Convida o Nióbio para ser vice, o Grafeno para ser ministro. Temos montanhas de grafite no Vado Ribeira. Eu fui lá, como rodei o Brasil todo, ao longo de quatro anos. Nessas andanças pelo mundo, como tive antes das eleições, Coreia do Sul, Japão, de passagem para o Taiwan, Israel, agora, depois das eleições, duas vezes nos Estados Unidos, ao lado aqui, nossos irmãos chilenos. Agora, o mês que vem estarei na Argentina e lá nos Estados Unidos, apesar de não ser muito prudente tocar nisso, quando se falava em Venezuela, eu falava, preocupe-se primeiro com a Argentina, que está voltando para as mãos da senhora Cristina Kirchner. Vamos ter outra Venezuela ao sul da América do Sul? Nós devemos nos preocupar com isso e mais alguma coisa. Quando me critico por ter se aproximado dos Estados Unidos, eu respondo que me aproxime de quem? A Venezuela, de Cuba, da Bolívia, com todo respeito aos nacionais que estão lá, em grande parte, não tem culpa da situação que eles se encontram, devemos nos preocupar conosco e nos aproximarmos de quem é melhor do que nós. Me desculpe aqui até o linguajar, onde um colega chegou para mim e falou, minha filha se envolveu com quem não presta. Eu perguntei para ele, qual é o teu circo de amizade? É comer churrasquinho de gato na esquina com ela toda noite? Não podia acontecer algo diferente. Qual sempre foi o circo de amizade no Brasil ao longo das últimas décadas? Eu quero, sem desmerecer os mais pobres, quem estão do nosso lado, que merecem todo o respeito, mas aproximar de países que possam trazer vantagens para nós. É isso que nós queremos. Quando se fala no grafeno, a projeção de quem entende do assunto, que na próxima década mexeremos a economia, movimentar um pouco mais de um trilhão de dólares. Por que estamos para trás disso e algo descoberto tão cedo, em 2004? Quando nós nos desenvolvemos para valer em ciência, em tecnologia, em inovação, nunca. Já tivemos ministros lá no Ministério da Ciência e Tecnologia que não sabiam a diferença de lei da gravidade para gravidez. E estava lá. Quando convidei o astronauta Marcos Pontes, formado pelo ITA, piloto de caça da Força Aérea, mais de uma década na NASA nos Estados Unidos, alguns criticaram. Temos a pessoa certa no lugar certo. Agora, o problema que nós temos lá, empresário do presidente, é dinheiro. Não podemos desenvolver muita coisa por falta de recursos. Por isso, precisamos da reforma da Previdência. Ela é salgada para alguns? Pode até ser. Mas estamos combatendo, são privilégios. Não dá para continuar mais o Brasil com essa tremenda carga nas suas costas. Se não fizermos isso, em 2022, em 2023, no máximo em 2024, vai faltar recursos para pagar quem está na ativa. Problemas que nós temos pelo Brasil, aproveitando aqui o general Cid, que está aqui do lado aqui, da minha turma da Academia Militar das Agulhas Negras, te agradeceram. Não é a sua área, especificamente dentro do Exército, mas junto com o ministro Tarcísio, que é um capitão do Exército também, formado pelo IME, primeiro lugar no concurso para a Câmara. Estamos utilizando o serviço do Exército Brasileiro, na BR-163, porque é mais barato, e mais do que mais barato, a confiança no trabalho. Quando se mudam os denítios do Brasil todo, a crítica vem para cima da gente. Por que tem tanto patriota assim que quer ocupar esses cargos? Não dá para desconfiar. Quando decidi, junto com o Tarcísio, Tarcísio, não quero mais multagem eletrônica no Brasil, nas rodovias federais, houve uma grita. Até uma juíza deu uma limina contra mim. Eu sou obrigado a botar estalapardais no Brasil todo. Tinha na mesa dele 8 mil radares, 8 mil processos para radares no Brasil. Custa ao longo de quatro horas um bilhão de reais. Não gastamos um bilhão e demos um golpe na indústria da multa no Brasil. Ou vocês acham que quem vai daqui para Angra ou Paraty? Ela tem uns 30 radares, rodovia federal. 40 por hora é pela sua vida? Então nós temos que criminalizar aqui o Crivella, porque na hora toda é 70 por hora. Quando devemos apresentar essa semana uma proposta para atender, não apenas os caminhoneiros, nós também. O número de pôr na carteira passa para 40. Validade de carteira de motorista passa de 5 para 10 anos. Eu sei que as clínicas de psicologia vão ficar chateadas comigo, sei disso. Mas nós temos que combater isso daí. Nós temos que acreditar no ser humano. Quando eu assino um decreto das armas, eu quero dar aos senhores e às senhoras o direito que vocês conquistaram as urnas por ocasião do referendo de 2005. Será que vocês são irresponsáveis caso que queiram ter uma arma dentro de casa? Ou ter acesso a uma arma importada, como nós quebramos o monopólio também? Nós queremos facilitar a vida dos brasileiros. O nosso querido Exército Brasileiro, estou falando isso porque não tem ninguém da Marinha Fardado aqui ou da Aeronáutica, faz um trabalho excepcional pelo Brasil. O nosso contingenciamento de laucídio foi de 40%. Na educação foi mais ou menos 3,5%, que é 30 dados discricionários, gente na rua, protestando. Quando eu digo que o Brasil não está entre, não tem nenhuma universidade do Brasil entre as 250 melhores do mundo, algo está errado. Hoje devo assinar aqui o nome da nova reitora da UFRJ. É, porque eu tomei conhecimento a respeito dela, da lista trips, bem como eu digo, amigos mais chegados, é a pessoa adequada para estar à frente da UFRJ. Já falei que é reitora, então já dei a dica quem é essa. Os outros são homens. Eu agora sou homo-homem-fóbico. Então, meus senhores, o que eu tenho a falar? Contem com uma pessoa que quer, assim como senhores, mudar o destino do Brasil. Conte com alguém que tenha um coração verde e amarelo. Conte com alguém, respeitando as demais religiões, que tem Deus no coração. Agradeço as orações do Macedo. Tem agora, quarta-feira, aniversário de Israel lá em Brasília. Você ficou morado lá e foi convidado. Aqui é um país onde todos têm espaço. Todos, árabe, judeu, todas as origens, etnias, religiões têm espaço aqui. É um país maravilhoso, que tem tudo para dar certo. Mas o grande problema é a nossa classe política. É nós, Vítcio, é nós, Fivela, sou eu, Jair Bolsonaro, é o Parlamento, em grande parte, é a Câmara Municipal, Assembleia Legislativa. Nós temos que mudar isso. Não existe maior satisfação que um político pode ter, como graças a Deus estou tendo, em ser reconhecido em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, reconhecido pelo lado bom, já bem claro. Então, nós temos como mudar o destino do Brasil. E eu conto com os senhores e os senhores podem contar comigo, com os meus 22 ministros, com os meus secretários, com os meus servidores. Se tiver qualquer problema, a gente resolve. Não criaremos dificuldade para vender facilidade aos senhores. Gastei na minha campanha menos de um milhão de dólares, né? E assim mesmo, em doação, meu partido recebeu nove milhões de R$ 1,6 bilhões para a campanha. Fica com a questão de não usar esse recurso. Porque de vez em quando nos acusa de ter laranja aqui no Rio de Janeiro. As três candidatas a laranja no Rio de Janeiro, cada uma recebeu R$ 1.800,00 para poder pagar o contador e prestar conta. Mas não bota o valor e eu sou dono de laranjal aqui no Rio de Janeiro. Até gostaria que fosse, né? Que a laranja é um produto bastante rendoso aí. Nove Iguaçu, muito em São Paulo. Mas a gente é obrigado a levar muita coisa e buscar o caminho certo para que nós não entremos em conflito e busquemos realmente solução para os problemas de um país maravilhoso como o nosso. Assim sendo, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela ter a distinção. Não é minha área essa daqui, minha área é outra. Vai sair essa foto amanhã lá, né? Essa foto vai estar na capa dos jornais amanhã, né? É o que interessa para eles, né? Olha, como eu gostaria que a nossa imprensa fosse isenta. Como eu gostaria. Eu sei que a culpa não é de vocês que estão aqui. O grande parte são os editores. muitos aí, muitos aí, envenenados com questões ideológicas. Outras, nós estamos tendo muito critério nos recursos públicos para anunciar junto à imprensa. Aquela festa de antigamente não vai ter mais. Então, reconheço que o pai de editorias, né? Nos critico. Mas o dinheiro é público. A gente não pode gastar o dinheiro numa causa própria. Não posso fazer isso e não faremos isso aí. Então, meus senhores, minhas senhoras, muito obrigado mais uma vez pela honraria e é uma honra estar aqui ao lado de pessoas que produzem, pessoas que realmente levam o Brasil para frente através do empreendedorismo. Um bom dia ou boa tarde? Uma boa tarde a todos. Está encerrada esta cerimônia. Solicitamos aos presentes que se mantenham em seus lugares até a saída do Presidente da República. Nós acompanhamos ao vivo, direto da capital fluminense, evento com a participação do Presidente Jair Bolsonaro em uma visita à Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Continue agora com a programação da TV Brasil. E aí UF Crush E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti